Eu acho esse jogo de amanhã do Botafogo muito difícil contra o Inter pelo momento que o Inter vem passando. Ainda que tenha, o primeiro tempo do Flamengo contra o Inter no domingo foi muito bom. O Inter não viu a cor da bola, mas segundo tempo o Inter conseguiu reagir, perdeu o jogo. Mas o Inter vem no momento que ele tá quase sempre, com exceção dessa partida de domingo, conseguindo resolver os jogos e não é aquela coisa, ah, sai um gol do nada, não sei como que o Inter decidiu o jogo. O Inter tem produzido pra isso e acha essa partida. A gente vai ver como é que vai ser esse contexto pós-título, né? E aí tem o outro lado, né? A gente não pode observar só uma das características do adversário. Chegaram ao zero. O Flamengo já tinha chegado na rodada anterior. Então temos dois jogos em que o Botafogo precisa fazer um ponto a mais do que o Palmeiras, basicamente. E o Palmeiras precisa... Aliás... Se o Botafogo fizer dois pontos a menos, ele é campeão, né? Porque ele tá com três a mais nesse momento? O Botafogo pode fazer, desculpa, dois pontos a menos do que o Palmeiras. Ele precisa terminar o campeonato um ponto à frente do Palmeiras, né? Porque se eles terminarem empatados... Se o Palmeiras fizer quatro e o Botafogo dois, o Botafogo... O Palmeiras passará o Botafogo no critério de... Isso. De vitórias. Número de vitórias, né? Ou o Botafogo precisa fazer quatro pontos. Quatro pontos, fim de papo, né? Isso. Tá resolvida a situação. E agora a gente vai ficar tentando entender o tamanho do desafio de cada um, né? O Palmeiras pega um time que está ativamente lutando por algo de concreto dentro do Campeonato Brasileiro, que é a vaga para a fase eliminatória da Libertadores, né, Léo? É, pega o Cruzeiro. E se a gente até pensar um pouco mais longe ainda, né? Se o Palmeiras não pode perder para o Cruzeiro. Isso não é nem pensar. Então o Palmeiras pega o Cruzeiro agora que luta pela vaga direta e depois pega o Fluminense na última rodada, dependendo da situação, ainda lutando ali para se livrar da proximidade com a zona do rebaixamento. Então o Palmeiras que vai para Belo Horizonte com dois desfalques garantidos e os dois na linha defensiva, porque não vai poder contar nem com o Marcos Rocha, que foi expulso nessa partida contra o Botafogo, e também com o Gustavo Gomes, que levou o terceiro cartão amarelo, está suspenso o capitão. Então a tendência é que o Abel coloque o Mike na posição ali para jogar como lateral direito, e aí o Murilo retorna para fazer a dupla com o Vitor Reis. Então essa é a tendência que a gente espera do Abel. Claro que o Abel sempre reserva para a gente algumas surpresas, mas também tem ali uma definição se ele vai com o Flaco, se ele vai jogar com o Rony, se de repente ele vai manter o Felipe Anderson, se o Maurício entra nesse time junto com o Veiga ou no lugar do Veiga. Então existem algumas indefinições, porque é um Palmeiras que joga tudo nessa partida de amanhã, porque não pode nem pensar em perder para levar a disputa do título, pelo menos, até a última rodada, né, Bairro? É, tem alguns cenários bem antagônicos, né, dependendo do que acontecer nos dois jogos. Se o Botafogo vence e o Palmeiras perde... Acabou o campeonato. Botafogo campeão, pode entregar a taça na última rodada. Se o Palmeiras vence e o Botafogo perde, o Palmeiras passa a depender apenas do seu próprio resultado. Assume a liderança. Assume a liderança, né, na última rodada. Então, realmente tem... Sim, Botafogo em algum momento o cansaço vai bater. Aliás, espera aí, deixa eu corrigir. Se o Palmeiras perder e o Botafogo empatar. Sim, está resolvido o campeonato. Se o Botafogo empatar e o Palmeiras perder, também está resolvido. Também, é verdade. Diga, Tim. É por isso que o Palmeiras não pode nem pensar em perder. É verdade. Perder para ninguém. Sim, o Botafogo tem uma diferença muito grande nos adversários, né? Porque Botafogo em algum momento... Será que os caras agora estão pensando... Caraca, quarta-feira a gente tem que ir para o mundo árabe para pegar a pachuca. Nunca acaba! Tem que sair daqui no domingo à noite para chegar lá segundo e jogar na quarta. 14 horas de voo. Sim, sim. Em algum momento isso vai... 6 horas de fuso. É. A única possibilidade de algum descanso para o Botafogo é resolver o título nessa rodada. Sim, sim. Mas hoje o Botafogo pega o time que embora perdeu domingo e o time... Amanhã, hein? De momento melhor. Enquanto o Palmeiras, com pontos fechados, pega um time com duas vitórias em 13 jogos. Então tem um grande contraste no momento dos adversários. Então a aposta de bom senso agora, será que o campeonato vai ser definido somente no domingo? Eu acho esse jogo de amanhã do Botafogo muito difícil contra o Inter pelo momento que o Inter vem passando. Ainda que tenha... O primeiro tempo do Flamengo contra o Inter no domingo foi muito bom. O Inter não viu a cor da bola. Mas no segundo tempo o Inter conseguiu reagir, perdeu o jogo. Mas o Inter vem no momento que ele está quase sempre, com exceção dessa partida de domingo, conseguindo resolver os jogos. E não é aquela coisa, ah, saiu um gol do nada, não sei como que o Inter decidiu o jogo. O Inter tem produzido para isso e acha essa partida... A gente vai ver como é que vai ser esse contexto pós-título, né? E aí tem o outro lado, né? A gente não pode observar só uma das características do adversário. O Inter não está concretamente brigando por mais nada no campeonato brasileiro. A gente pode considerar a premiação. É. Já está garantido na fase de grupos da Libertadores. Está ali um pontinho atrás do Flamengo. Se passa o Flamengo, a premiação já melhora um pouquinho. Isso é o último jogo em casa da temporada. Isso é especial. E do ato da temporada que foi o que a gente citou, né? A dificuldade para Porto Alegre. Mas aí a gente também precisa ver o outro lado, né? Por mais que não tenha um interesse concreto, o Inter é um time que vem jogando bem, né? O Cruzeiro acho que é o contrário em cada item, né, Léo? O Cruzeiro vem jogando mal, mas tem um objetivo ali muito palpável. Exato. É um time sem confiança, né, inclusive, que perdeu um título, uma disputa de título, que o Fernando Diniz ainda não conseguiu encaixar o trabalho. Inclusive, jogou muito mal contra o Bragantino. Depois, no segundo tempo, se recupera ali numa pressão, consegue arrancando o empate. E agora pega um Palmeiras, como o Tim até destacava, com portões fechados, né? Não vai ter... Essa é uma outra questão. O governo de Minas está tentando reverter isso daí, porque tem toda uma preocupação por ser considerado um jogo de alto risco, por tudo que aconteceu naquela briga em outubro entre as duas torcidas, em que um cruzeirense morre ali num ataque da torcida do Palmeiras na estrada que vai até Belo Horizonte. Nem era jogo das duas equipes, mas a rivalidade crescente. E aí foi decidido, então, que o jogo, no primeiro momento, seria por torcida única. A CBF usou a prerrogativa dela para manter a isonomia, já que o jogo, no primeiro turno, tinha sido com duas torcidas. Falou, não, então, se não é com torcida única, não é com ninguém. Então, fechou os portões e agora o governo de Minas Gerais tenta reverter isso daí para que seja, pelo menos, com torcida única. Então, é um cruzeiro que chega numa situação muito desfavorável para enfrentar um Palmeiras que ainda luta por muita coisa, que ainda luta por um tricampeonato de Campeonato Brasileiro e é claro que é uma partida que envolve, além de tudo o que vai acontecer dentro de campo, também tem esse extra, né, Barreto? É, e é muito triste ver um jogo... É horrível, cara, é uma sensação muito ruim aquela coisa. Qualquer jogo, né, mas assim, a gente, além de tudo, está falando de um jogo decisivo para os dois, né, e um jogo que está esvaziado por causa de uma briga de torcida que não envolve a imensa maioria das pessoas que gostariam de estar no estádio hoje. Essa coisa dos portões fechados, a torcida do Cruzeiro, se houver torcida, né, o Léo comentou que o governo ainda tenta, está pressionando muito o time, né, a gente trata os portões fechados como uma vantagem esportiva para o visitante, nesse caso o Palmeiras, mas em geral, mas existe uma questão de pressão ali, o Cruzeiro, como o Léo falou, o Diniz tem uma vitória no Brasileiro e uma na Sul-Americana, que depois perdeu a final, é um trabalho que não conseguiu engrenar ainda, e o Diniz, em trabalhos recentes dele, ele conseguia fazer bons inícios, né, no Fluminense, início foi muito duradouro, coroado com a conquista da Libertadores, mas até agora o time não engrenou e aí amanhã, com os portões fechados ali, tem esse ponto de o Palmeiras ter a tranquilidade, mas o Cruzeiro também, os jogadores e o treinador, né, os últimos jogos em casa, teve muita vaia da torcida do Cruzeiro e esse jogo de sábado foi bem fraco mesmo, no segundo tempo o Cruzeiro conseguiu pressionar, porque o Bragantino é um time que talvez seja o pior rendimento do Campeonato Brasileiro no último mês aí, mas tem jogado muito mal o Cruzeiro. É, o Bragantino fez, tem a pior campanha do recurso. E o desempenho mostra, dentro de campo, muito fraco o time. E as oportunidades que o Bragantino teve no contra-ataque, no final do jogo, todos jogaram fora de uma maneira quase amador, né, mas o Cruzeiro estava lá para ser batido de mais uma vez. Mas aí a gente também não pode se considerar o peso da pressão, né, da situação que está, a impaciência da torcida, a torcida no fim estava xingando o time, enfim. Aí, mais um dos elementos para a gente falar de estádio vazio, né. Às vezes jogar em casa no Brasil na frente de torcida é desvantagem, né. Nessa época, isso deve muito ser levado em consideração. né, você...